Música Era uma casa bem fechada Era uma casa bem fechada Abra a janelinha, deixa o sol entrar Abra a janelinha, deixa o sol entrar Olá, crianças, tudo bem com vocês? Olha, a Tia Eliana está aqui Uma atividade para vocês de artes Olha aqui o que vocês estão vendo É isso mesmo, uma casa A Tia Josi está trabalhando com vocês Sobre moradia, não é isso? Existem vários tipos de moradas Onde as pessoas habitam, não é? Pois é, e nós vamos construir a nossa casa Olha bem, quero ver aí Quem vai ser o bom construtor aí Pedreiro, engenheiro, arquiteto Eu quero ver essas casas que vocês vão fazer E nós agora vamos montar uma casa aqui E o que nós vamos precisar para montar essa casa, Tia Eliana? A Tia Eliana tem aqui alguns recursos Que ela usou para montar a casa dela Olha aqui, eu usei A cola Eu usei a tesoura Eu usei também jornal E revista E você também pode estar usando outros materiais A Tia Eliana vai estar mandando para vocês Alguns retalhos de papéis Florzinha Que vocês vão decorar a casa de vocês Eu quero ver essa casa linda e maravilhosa Quero ver quem vai ser o melhor arquiteto Quem vai ser o melhor pedreiro e engenheiro Vamos lá? Oh, engenheiro, engenheiro, pedreiro Vamos ver esse mestre de obra aí Na construção de vocês Vamos lá? Então vamos começar a montar a nossa casa? A Tia Eliana vai montar a casa aqui com vocês Olha aqui, ó Primeiramente nós vamos colocar as paredes da nossa casa Isso E agora nós vamos colocar o telhado na nossa casa Olha aqui como que a nossa casa está ficando bonita Estou montando a minha casa E agora eu vou colocar a porta Minha casa tem uma porta Que cor é a porta da minha casa? Isso mesmo, rosa E as janelas da minha casa? Tem uma janela aqui E outra janela Tique E as cores da minha janela É amarelo E o telhado da minha casa? Laranja Isso mesmo E olha aqui para vocês verem Olha o caso que a Tia Eliana tinha construído antes Tem que ter pessoas morando nessa casa Olha aqui, ó Tem gente chegando aqui na porta Tem alguém já morando na casa Tem pessoas na janela Então vocês vão criar essa casa de vocês com muita criatividade O que que pode ter mais na casa de vocês? Pode ter animais Pode ter um jardim bonito aqui com flores Com árvores Ó, eu quero ver o capricho de vocês, hein? Eu estou ansiosa aguardando essa atividade de vocês E eu quero deixar para vocês aqui, ó Um beijo E tchau Até a próxima, viu, lindezas? Tchau